E aí galera! Chegando aqui em Queimada do Mendes, município de Barra do Mendes, Bahia. Hoje é dia 27 do 1 de 2020, fazendo um videozinho aqui chegando em Queimada do Mendes, mas é uma visita que eu tô fazendo. Não é que é caminho, o Barra do Mendes tá logo mais à frente, né? Quer dizer, eu tô a parceira aqui, tá fazendo um videozinho aí pra galera que é aqui de Queimada do Mendes. Curta os meus vídeos aí, deixa um joinha aí, se inscreve no canal aí galera. Pra vocês matarem a saudade aí. Tá aí, Queimada do Mendes. Quem é aí de Queimada do Mendes pode dar um alô aí. Aí a vida pra cá tá aqui do interior. É isso aí galera, acompanha o vídeo comigo aí. Talvez vai ser um pouquinho longo. Mas eu vou fazer duas voltas aqui nessa avenida, né? E é isso aí, acompanha aí. Bem chovido aqui galera, o começo de ano bem chuvoso aqui no Nordeste inteiro praticamente. Toda região aqui tá bem chovido, né? Você pode ver pela imagem aí, ó. Das árvores que tá... Verde, né? Bastante verde. É uma pena que já não é mais época de plantação, né? Mais chuva, sempre é bem vindo. Aí a vida pacata de... Queimada do Mendes, né? Vamos seguindo, acompanhando aí. E o que não falta aqui é quebra-mola, hein? Mas tá bom. Melhor quebra-mola do que deixar isso aqui livre, né? Com esse asfalto aí. É só ir abusar aí. Quem conhecer aí a casa de vocês aí, né? Essa espécie de avenida aqui, pode comentar aí nos comentários embaixo aí, viu galera? Pode comentar aí que eu respondo. Tem uma quadra, né? Tem uma quadra aqui. Alguém aí deve lembrar aí, né? E eu vou dar uma volta aqui na quadra, né? E ali mais no final das casas. Sei que o vídeo ia ficar maior, mas não vai ficar tão grande. Olha aí galera, quem mora aqui, ó. É um lugarzinho muito bom, hein? Sossegado, tranquilo. Eu tenho um parênteses que mora aqui, né? Esse é mais um dos motivos de eu estar vindo aqui. Olha aí, a senhora varrendo o terreiro. Cara de moto sem capacete. Pra que capacete, né? Olha aí, hein galerinha. Olha só. Tô vendo a gente falando aqui de plantar roça. Tá vendo? Choveu aqui e todo mundo se anima. Aê pessoal. Queimada do Mendes. Município de Barra do Mendes, Bahia. E olha, tá chegando aqui no final, né? Eu vou só manobrar aqui. E logo em seguida eu já volto. Beleza, meu povo. Vou manobrar aqui. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Sim.